Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Força Horizon aqui no canal. É isso aí! E hoje estou aqui no Clube de Carros. É isso aí! Pra quê? Pra mostrar pra vocês o Clube de Carros do meu inscrito Davi, o Gamer. É isso aí, ele criou o Davi Cars Club. Bom, se vocês quiserem fazer parte do Clube do Davi, deixem aí nos comentários e ele vai adicionar você e vai te convidar como integrante. Eu nem falei com ele sobre isso, mas acho que não vai ter problema nenhum da gente aqui que está assistindo o detonado utilizar aí esse clube dele aí pra gente se comunicar, trocar carros e tudo mais, tá? Aqui vou mostrar pra vocês aí a garagem do Clube do Davi. Só ele que adicionou os carros até agora. E eu vou mostrar pra vocês os carros que ele colocou aqui. Ele colocou o Nissan, ele colocou esse Zonda aqui, o Califórnia e o Cinquecento. É, gostaram, né? Bom, ele colocou só carros aí. R1, R1, R3 e S. Eu ainda não tenho carros desse nível. O que eu tenho aqui é uma Bugatti, né? Que eu ganhei, que eu acho que a maioria deve ter também, porque só buscar no celeiro. Tem um Toyota, eu tenho um Mini Cooper. Este Mini Cooper eu ganhei de presente, porque eu fiz alguma coisa, eu acho que é por causa da minha... Porque eu já joguei o Forza 4, né? E o 3 também. Então veio como presente. Esse Plymouth eu consegui pegar lá. O Ford, que a gente ganha logo de cara. Esse Mercedes-Benz, essa BMW. O Fusca, que foi um presente do Davi. Obrigado, Davi, pelo presente aí. Esse daqui que a gente conseguiu ganhando aí umas corridas. Esse também, o Conrado, que a gente começa com ele, Conrado. O Subaru, o Challenger, o Diablo que a gente conquistou também. O Sirocco, a Lotus. E esse é a Lamborghini 2012, a Ventador, que também foi presente do Davi. Eu vou adicionar este carrinho aqui, que eu comprei. Para quem quiser jogar, eu já vou estar compartilhando este carrinho. Para quem quiser entrar e passear nele. Enfim, não é um carro caro. Eu ainda não tenho carros fodas. Mas se vocês quiserem que eu adicione mais carros. Depois vocês me falam, tá? Eu também vou fazer minha parte aqui, adicionando a garagem. Tá? A garagem aqui. Nossa. Beleza? O pessoal pediu também para que eu andasse, desse uma volta com os carros. Inclusive, escrito, não lembro o nome. Me desculpe. Pediu para eu andar com o Plymouth aqui. O Kuda. Que é o Remy, né? Mas eu vou... Depois eu vou andar com ele. Mas agora eu... É um Ventador, tá aqui. Agora, bom. Agora a gente já mostrou a garagem do clube. E... É isso aí. Vamos ver se eu consigo pegar um carro desse. Fazer um test drive. Olha lá. Pegar um carro do Davi. Para fazer o test drive. Aqui. Tá? Inclusive, agradecimento. Depois eu vou andar com aquele que ele me deu de presente. Olha aí o carro do Davi, lá da garagem do clube. Dá uma olhada. A parte interna. Os painéis. Vamos dar uma olhada por fora. Muito bonito, hein, mano? É, gostei desse carro. E... E vamos lá, escolher uma corrida. Eu acho que... Será que eu já posso... Ah... Começar... Mesmo com esse carro? Eu não... Claro, eu não vou poder entrar... Andar com ele. Mas vamos... Até a corrida com ele. Putz. Estão todas aqui embaixo as corridas. Mano. Ah... O que eu preciso fazer, né? Eu vou descer pra cá. Vamos lá, gente? Vamos comigo? Opa. Marca aí. Aí. Vamos lá. Vamos dar... Um rolê com o carro aqui... Do Davi. É isso aí. Opa. 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 Passei reto aqui. Porque eu tava olhando no mapa. Mas eu tava indo no lugar certo. Vamos lá. Vamos lá. Esse sim é carro, hein, gente? Muito bom o carro, mano. Agora sim a gente consegue brincar aqui. Oh. Tchau, Lan. Você fica pra trás assim, meu filho. Eu gostaria, então, de agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Inclusive, assim, eu vejo todos os comentários, tá, galera? E um dos comentários que me disseram hoje... Ô, tio, desativa aí as ajudas, essa linha amarela e tudo mais. Bom, galera. Quando eu comecei o detonado, eu falei pra vocês... Que como eu não conheço o mapa e tudo mais, eu ia utilizar exatamente todas as assistências básicas, padrões que vem no jogo, tá? Como se fosse qualquer pessoa iniciante começando a jogar, uma pessoa qualquer que fosse jogar, tá? E tô fazendo isso e não quero mudar esse pensamento agora, tá? Eu ainda não conheço as corridas, os locais, as pistas e tudo mais. São, cada vez, são pistas novas. E a gente, pra desabilitar, a gente precisa conhecer um pouquinho, onde que vai ter a ondulação e tudo mais, senão vai ficar complicado, tá? Uma hora que eu estiver refazendo, que eu estiver treinando de verdade o game, como eu fazia no Forza 4, aí sim, você pode desabilitar todas as ajudas e tudo mais. Mas eu acho que agora ia prejudicar bastante o gameplay, se a gente desabilitasse tudo, tá? Ainda mais porque eu desconheço as pistas e a gente tá sempre andando aqui em alta velocidade, né? Então, desativar ABS, essas coisas, realmente seria algo muito complicado pra gente fazer agora, porque os gameplays não ficariam atrativos, tá? A gente ia escapar muito nas curvas e tudo mais, então, eu prefiro deixar do jeito que tá. Bom, estamos indo lá, gente, eu estou dirigindo pra testar o carro mesmo, tá? E é meio longe, então, aguenta a mão aí, que a gente... A gente já chega, tá? Este carro, galera, está disponível lá pra galera que quiser jogar aí, quiser participar com a gente aí do nosso clube, hein? Beleza? Então, e aí você também poderá adicionar seus carros, só toma um cuidado na hora de adicionar os veículos, pra adicionar qualquer carro, tá? Eu só adicionei um, eu sei que ele é fraco, não é um carro foda, então... Porque senão fica muita bagunça, a gente adiciona qualquer carro muito mais ou menos, aí não é legal, tá? Vamos ter cuidado na hora de adicionar. Eu, quanto, inclusive, eu tiver carros melhores, eu vou trocando, eu vou retirando os carros da garagem, vou colocando outros carros mais fodas, tá? Pra realmente a gente... Vou pegando as placas aqui, tipo, eu... Pra gente, pelo menos, manter aí, lá na garagem, apenas os carros mais tops, né? E não ficar aquela bagunça com um monte de conrado lá. É, é isso aí, agora vamos... Estamos chegando aqui. Bom, acho que tem uma outra placa aqui na frente. Essa região é uma região que eu não tinha ido, estão com as corridas novas. Mas se você ficar de papinho, não vai encontrar essa Mercedes. Então configure seu GPS e veja se consegue ir atrás desse carro. A gente divide, não é? Você e eu? Tranquilo, como quiser. Opa, 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 opa. Onde que é aqui? Pera, o evento é na terra aqui, maluco. Nossa, colocar uma máquina dessa na terra, não ia te falar, hein? Tristeza! A próxima pulseira está ficando mais perto ainda e o público... Seu carro não pode participar desse jeito, mas você tem um carro que pode ir na garagem se quiser entrar. Vamos ver, é B, né? B? Você não pode participar desse jeito, mas... Ah, eu tenho o Fusca! Você tem outro na garagem. Eu tenho este aqui, eu tenho este... Ó, o Fusca até que não tá ruim, não, cara. Tenho este... Eu tenho o Plymouth aqui, mas vai ter que melhorar a velocidade dele, né? Que a gente pode pôr... Ou os outros terão que abaixar. Vamos de Fusca, gente, vamos! Vamos lá, será que o tio vai... Passar muito apertado com o Fusca? Vamos lá, vamos tentar, né? O Fusca eu gostei muito, obrigado pelo presente. Foi... Não sei se você tá zoando comigo porque eu sou velho. Você mandou um carro velho, mas mesmo assim... Eu fiquei muito grato porque é um carro simpático. Vamos lá. É uma pena que você só vai ver... Olha o cara de... Andrew Homer e eu estou de Fusca. Hã? Vamos ver se o nosso Fusca é Ultra Mega Power. Se eu não ganhar, gente, a culpa é do Fusca, tá? Brincadeira. Ele só não tem uma velocidade muito foda, então... Hã... Eu posso ter dificuldade nisso. Vai, Fusquinha. Anda, meu filho. É, eu acho que a gente está enrolado com o Fusca, hein, gente? Hã... Hã... Vamos lá, vamos passar dois dessa vez. Aê! Aê, cara. Nossa. Na aceleração o cara vazou. Vamos, Fusquinha. Pelo menos um terceiro lugar. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Sai. Aê. Aê, quarto. Opa. Não empurra o Fusca do tio. Não, maluco. Não, maluco. O maluco já está em primeiro, hein. Vamos pegar aqui o terceiro. Vamos para a briga de Fusca aqui. Aê, maluco. Aê, maluco. Aê, maluco. Nossa, barão. Você vai ficar, cara. Uhuhu. Uhuhu. Chupa. É nóis de Fusca, meu filho. Ha, ha. Quero ver vocês ganharem do Fusqueta aqui, mano. Nós... Somos muito fora de Fusca. Ah, pá. No primeiro momento eu fiquei meio preocupado, sabe. É... Porque a velocidade dele é 4, cara. E os negros devem estar com velocidade aí. Opa, tudo alta, né. Vamos voltar aqui porque essa curva foi mal feita. Tem que abrir mais. Aê, acima. Aê. Pronto. Mas o Fusqueta me surpreendeu aqui. Eu sabia que ele tava... Ele era elegível. Inclusive pra prova. Porque... Ele é B, né. O Fusqueta é B. Esse Fusqueta é envenenado, cara. Aê, você viu? Mas muito louco, cara, o painel do Fusca, gente. Eu tô olhando aqui até os impedidos, mano. Na... Na curva. Aê, maluco. Chupa! Pega meu Fusca, maluco. Ha, ha, ha. Ah, não acredito. Nós ganhamos de Fusca, mano. O público ama. Ha, ha. Olha só. É isso aí. Tá faltando apenas 110 pontos para a próxima pulseira. Não, não vamos competir com rivais, né. Pra não agora. Você quer continuar? Eu vou continuar de Fusca. Eu vou de Fusca. Vou causar nas estradas de Horizon. E vamos para a próxima corrida aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui nos esperando nessa região, né. Mapa, vamos ver. Temos aqui várias corridas. Temos outra aqui. Então vamos já aproveitar essas corridas aqui perto. Acho que o cara deve ter ficado... Opa! Isso aqui é tudo meio que rali essas provas aqui. Tudo na terra, mano. Vire à esquerda. Fusqueta é muito bom com a terra. Então... Chupa. Após 200 metros, você chegará até. Bem que o barulho do motores de Fusqueta não tem barulho do motores de Fusqueta, que o motores de Fusqueta... Opa. Upgrade, muito bem, 29% de desconto. É isso aí Laranja É isso aí, vamos lá É carro A agora, o Fusca não serve 4x4, 4x4, 4x4 É, esse daqui é o melhor 4x4 Que eu tenho, vamos lá então Com ele É isso aí, vamos lá Pra próxima corrida gente Se eu ganhar mais essa Com certeza Teremos a nossa próxima pulseira Laranja É cara, você tá perdido Você tá no desespero Porque eu vou roubar seu carro depois É essa Porque eu vou te eliminar É que você já está aqui na minha reta Porra cara, você tá fazendo barbeiragem Na minha frente, maluco Olha lá, você veio batendo Em todo mundo Olha só cara, que curva é essa Que o maluco fez Tô falando, isso é desespero Eles sabem que eu vou eliminá-lo Agora é só pegar esses malucos aqui Oh, passei reto Sai maluco Oh cara Tá de brincadeira aqui Jogou o carro pra cima de mim Ele não sabe o que ele tá mexendo Toma Oh meu Deus do céu Cara chato Olha lá Ele freou na minha frente Botei o pé no freio Ai, seu filho da mãe Sai Aqui tá tudo embolado Sai, vocês vão ficar pra trás Vou passar todo mundo aqui Ah é, chupa Ah é Não de brincadeira não, maluco Caraca, cara Que mentira esses caras Oh, sai daí Aê Já foi, maluco Sai daí, cara Fica parando na minha frente Não Isso, agora sim Agora só atrapalha Nas corridas Ah é, já foi Ah é, bora Ah, aê Toma O senhor é minha Você ainda duvida, minha filha Ah, saímos intermediários E fomos pro Advancer Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Ah, não obrigado, maluco Não, não quero Ah, bom gente É isso aí Conseguimos a nossa Pulseira É Laranja, né A gente tem que coletar E Novamente eu gostaria de mandar um abraço pro Davi Agradecer A ele Ai, cara Eu mereço Beleza Na próxima a gente vai Atrás dele Beleza, gente Ahn É isso aí Um grande abraço E até O próximo vídeo Aqui No canal Não esqueça, hein Gostou? Deixe seu like Favorito Um abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.